Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Tenho que usar o microfone meio que tampando a boca assim por causa que aqui está um vento muito forte, né? E eu não sei como é que vai sair esse áudio aqui, espero que ele saia ótimo. Bom pessoal, vocês viram o meu último vídeo em que eu falei dos problemas que a gente carrega, né? Se a gente não resolveu os problemas do nosso lado de dentro, onde quer que você vá, você vai levar com você os seus problemas. Então você pode ir para o melhor país do mundo, com a melhor renda per capita do mundo, a melhor... tudo que tiver do mundo. Mas se você não estiver bem por dentro, então você não vai ser feliz em lugar nenhum do mundo. Aí ontem eu saí para ver aqui, né? Como é que era o local que eu estou. E aí eu encontrei um italiano. Olha só o negócio. Começamos a conversar, o cara veio da Itália para o Brasil faz sete anos. Que ele está aqui no Brasil. Aí eu perguntei para ele, falei, porra, mas por que você saiu da Itália para vir para o Brasil, né? Se é que todo mundo fala que a Itália é muito melhor que o Brasil e tá, tá, tá. O que você está fazendo aqui? Perguntei para ele. Aí ele falou para mim, assim, aquele sotaque italiano bem arrastado, assim. Ele falou, é, mas por que lá na Itália? Você mora na Itália? Todos os brasileiros pensam que a Itália é um país maravilhoso, que eu não sei o quê. Sim, em fato é um país maravilhoso, mas aqui tem coisa que lá não tem. Por exemplo, se eu vou trabalhar, estou trabalhando, eu não posso nem chegar 10 minutos atrasado. Se eu chegar 10 minutos atrasado e o patrão manda embora, eu tenho 3 minutos. E mesmo se eu chegar 3 minutos atrasado, o patrão pode descontar meia hora do meu salário. E eu posso ser mandado embora, eu não tenho direito a nada. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil eu posso até faltar no trabalho que não acontece nada comigo. Então as leis aqui são muito melhor do que as leis são lá. E também tem aqui o clima, é muito bom, aqui faz bastante calor. E lá na Itália tem a região em que eu moro, chega a fazer 10 graus negativo. Aqui não, aqui faz frio, mas também não faz tanto frio assim, dá para viver tranquilo e tal. E aí eu também estava pensando, aí eu falei, bom, o que eu vou fazer aqui na Itália? Porque o que eu faço aqui é pizza e todo mundo vende pizza e não tem mais para onde eu crescer aqui no meu país, na terra em que eu nasci. Então eu vou para o Brasil. E aí ele veio para o Brasil e aqui no Brasil ele montou a pizzaria dele e onde ele tem conseguido sobreviver através do trabalho dele de conhecedor da massa italiana, do molho italiano e tal, do macarrão italiano, que é o que ele faz. Entende? E aí ele falou o seguinte para mim, ele falou, é, você tem que fazer uma coisa só na sua vida, você tem que fazer aquilo que te faz bem. Se você não fizer o que te faz bem, você nunca vai ser feliz na sua vida, não interessa onde você estiver. Aí eu falei para ele, falei, cara, espera aí mano, eu acabei de gravar um vídeo falando exatamente isso que você falou para mim. Eu estava em busca de uma resposta e você falou algo que foi realmente útil para mim na minha vida. Aí ele, não, mas que bom que eu falei algo útil, é importante lembrar você na sua vida. Aí isso me fez refletir bastante a respeito do que ele me disse e me ajudou a completar o que eu estava buscando no vídeo do último vídeo aí que eu gravei aqui no canal. Dá uma olhada, vou deixar o link aí para você dar uma olhada, né, em que eu falo das perguntas e por que é desse jeito e tal, assim, assim, assado. E eu acho que realmente esse cara está certo, você tem que fazer o que te faz bem. Você quer trabalhar de alguma coisa? Você quer ser coletor de lixo? Se é isso o que te faz bem, então você vai ter que ser coletor de lixo, cara, porque você vai viver feliz. E é isso que importa, porque as pessoas estão sempre em busca de ter o melhor carro, a melhor roupa, o melhor relógio, o melhor barco, o melhor avião, o melhor helicóptero, como se isso fosse fazer bem. Mas aí a gente conclui, né, que não é o dinheiro, não é o dinheiro, é quem você é, é como você está, é o que você está fazendo, se está te realizando. Isso que é o importante, você conseguir se encontrar. E se você consegue se encontrar, aonde você for no mundo, você estará feliz. Pelo menos essa foi a conclusão que eu cheguei. Porque no começo, né, que a gente falou, se você não sabe quem você é, se você não se encontra, se você não tem a noção do que você quer fazer, de como você está por dentro, pode ser onde você estiver, você não vai ser feliz. Mas se você vai para qualquer lugar e você faz aquilo que você tem vontade, que você buscou a sua vida inteira para fazer, então, com certeza, você será feliz, não importa o que você esteja fazendo, desde que seja aquilo que te faz bem. Bom, eu posso falar uma coisa para vocês, que as coisas, elas conspiram a nosso favor, sabe? Então, buscando essas coisas, buscando as respostas, sabe? Eu estava vindo, andando de novo aí, sozinho, andando para lá e para cá, e aí eu encontrei o cara. Aí o cara me parou e olhou para mim e ele me deu essa plaquinha daqui, olha só isso daqui. O que está escrito aqui? Abraça o que te faz feliz. Então, eu acredito que foi uma resposta de Deus para mim, sabe? Porque condiz e combina exatamente com o que o italiano tinha falado ontem para mim. Antes de ontem eu gravei um vídeo, você pode ver o vídeo. Aí, ontem mesmo eu encontrei o italiano, né? Antes de gravar o vídeo. E aí, conversando sobre as coisas que a gente conversou, Hoje, o universo conspira a favor e me dá essa plaquinha, abrace o que te faz feliz. Então, eu acho que eu estou no caminho certo. Talvez, mais para frente, a resposta que eu busco, ela realmente, ou eu chegaria até ela, ou ela chegará até mim. E se você, peço aí, né? Encarecidamente, tiver algo para acrescentar sobre a busca pela resposta, escreve aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo também, tem alguma coisa para falar, dá uma curtida no vídeo. E se você acha que alguém pode ser útil esse vídeo para essa pessoa, envia o vídeo para ela. Porque também ela pode estar em busca de alguma resposta e não está encontrando a resposta. Mas se você fixar o seu pensamento naquilo, eu quero a resposta. Como eu faço para ser feliz? Como eu faço para estar onde eu estiver e estar feliz? Seja mesmo aqui no Brasil, onde eu estou agora, ou em qualquer outro lugar do mundo, ou em qualquer uma cidade. Eu estar bem comigo mesmo, estar feliz, estar irradiante, estar tranquilo com a mente, tranquilo com a cabeça, tranquilo com o espírito, tranquilo com tudo tranquilo. Mesmo que não esteja rico, né? Porque não é o dinheiro, como já disse, mas é quem você é, é como você está, que vai te fazer feliz. Também deixe aí nos comentários. E com isso a gente pode ir crescendo junto espiritualmente. E atingir aí, quem sabe, algum grau muito mais elevado para as nossas vidas. E com isso, sermos pessoas melhores. E conseguir transmitir para outras pessoas coisas boas também. Que é esse hoje o objetivo da minha vida. Eu larguei todo um passado e agora eu estou em busca de me reencontrar para descobrir quem de fato eu sou por dentro. E viver a vida de quem realmente eu sou. E como realmente eu vim para esse mundo e encontrar o meu propósito, a minha missão. Beleza, pessoal? Muito obrigado, espero que todos vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amo todos vocês. Fiquem com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo.